Música Dá um papo aí tio, vai falar que a gente tá no naipe, vai falar que não Palmeira tio Aí caralho, tudo verde mano, tudo verde caralho Ah mas palmeira é osso mano Tem que combinar, não quero saber do tio, quero saber da elegância e da combinância Vai falar que não tá correto Elegância e combinância é fã Ah tá correto tio, tudo verde, 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 cabelo verde, branco Aí mano, isso aqui é tudo estilo né mano, não sei se tem que ter né No campinho total É mano, tem que ter estilo tá ligado Estilo vem de quem tem, quem não tem não tem né mano Isso aí Isso aí, às vezes você fica aí, pá, tem estilo aí, bota esses bigodinhos seu aí de 1810 Mano, tá achando que é o que Aí é foda né Cadê, 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 vai fazer o que mano, vai fazer o que Esperando o outro ali ó Vocês vão blindar os três? Os três, tá Caralho Aí sim, dá pra blindar meu Fiat não Parece uma paçoca, quando bate, se blindar ele fica de boa Eu achei né, se dava né, pra entrar o seu no jogo aí Caralho, bota o Fiatzinho, tá ligado? Ninguém vai, ninguém vai desconfiar do Unos hein velho Cê é louco mano Uma boa, tava meio suja aqui mesmo Cê nem pôde, pô Deixa aquele like, escreve no canal, ativa o sininho Cê é louco, ô, sem bater, sem bater Mete o louco não Mete o louco não, deixa o meu carro aí Tá, não refletou Já escreve no canal, ativa o sininho Você é corintiano, é palmeirense, não dá dislike mano É só um jogo desgrama A gente usa todas as camisas que dá Todas as camisas, não tem essa não E eu torço pro Flamengo Então, me interessa qual time que eu tô coisando aqui Então deixa eu dar um corte aqui E agora vamos ver o que a gente vai fazer O meu carro tá querendo blindar Mas a gente ia fazer uma parada agora, né velho Meu Deus, velho Tá, porra, velho Nem marcou, mano, não marcou Caralho, cuidado aí Meu carro Meu carro não, cê é doido, caralho Nossa, mano Cê já tem que pagar 10 mil, velho Na moral, velho 10 mil, 10 mil pra consertar isso aí, velho Quebrou a lanterna, velho Já quebrou a lanterna É 10 mil só a lanterna esse, vira aí, mano Deixa eu dar um cortezinho aqui E a gente vai fazer umas paradas hoje, mano Já volto Olha lá, já quebrou o seu também, tá safe Caralho, mano Cê é um cara interessante, mano Caralho, velho Me lasquei duas vezes, velho Tá, porra, velho Caralho, nunca vi ninguém Nesse estilo, velho Se liga, se liga Cê parece bem o que eu vi dormindo ali, ó Falei, falei, falei Os caras me sequestraram Depois a polícia me enquadrou Jesus tá passando mal, mano Caralho, mano Qual que é o seu nome, mano? Jesus do Fusca, mano Jesus do Fusca Caralho, mano Ah, não Os caras me enquadrou mesmo, mano Cê tá com azar hoje, então, hein, mano Nossa, tô com medo, tô com medo Fui sequestrado Fui quase morto pro outro cara Tá, porra, tamanho da nariz do cara, mano Ele foi sequestrado Olhou na nariz do cara, mano Ah, caralho Falou, falou, irmão Ah, porra, velho Ei, ô, cês vão pagar Vou consertar meu carro, hein, mano Caralho, baixou o bagulho de viado Não, não, cês tão deixando meu carro convencível aí, velho Meu carro tá vinteiro, mano O cara que tá escraxando aí, ó Calma, tá suave, mano Tá suave, velho Onde é que cês tão? Onde é que cês tão? Tá botando fogo no meu carro, idiota Onde é que cês tão? O carro vai explodir, desgrama Onde é que cês tão? Não, velho Aí não, aí cês vão me dar um carro novo, mano Vai morrer ainda Vai ficar perto do carro? Sai daí, paizão, sai daí, cê vai morrer, velho Eu tô vendo que tá pegando fogo nessa porra Sai daí, lu Mano, cês vão me dar outro carro, velho Cês tem certeza disso, velho A roda já caiu Calmou, calmou, velho Tira a porta, tira a porta esse carro, velho Ó, ó, chegou alguém aí Caralho E a moto? É de moto aí Quem é o pai de santo que passou aí de moto? A porra do Vitinho Caralho, na moral, velho Cês destruíram o meu carro, velho Porra Não, vou falar nada não, velho Vai sair, sair, vai, vai Caralho Vai quebrando, é isso aí, mano Não, de boa Vai, eu não vou falar nada, tio Cês vão me dar outro carro, tô falando Caralho Tem um carro chegando aí, tem um carro preto chegando Tem o meu carro aí Fica de conste Vai lá nas Mercedes lá, dá uma voltinha com ele aí na favela primeiro Nossa, mano Deixa eu dar o corte aqui, eu falei que ia voltar direto na ação É, não, mas calma aí, calma aí Não, não, não Os caras destruíram o meu carro, velho Vem aqui comigo, Alec Chegou a moto aí, mano, eu vou olhar essa moto aí Fica aqui no primeiro, né Fica aqui no primeiro, foi ele Não, não, vai, vai, vai lá pro segundo Só tô vindo pra cá primeiro pra não, tá ligado? Ah, tá, fecha, fecha Fica aqui no meu lado aqui, tinha a cara na mão, tá ligado? Vem, Alec, fica aqui do meu lado aqui Tinha a cara na mão, tá ligado? Aqui no baú Que que é o motoqueiro? Lava o bagulho aí Lava o bagulho, que bagulho, velho Quanto dinheiro, quanto? Trinta e seis mil Quanto? Trinta e seis mil Segura um pouco aí, vou pegar uma taxa Trinta e seis mil, pra gente lavar trinta e seis mil, a gente devolve seis mil limpo pra eles, né? Enrola ele aí, enrola ele aí É, cadê a cara na mão Que isso? É cinco e nove e sete, ó É uma taxa que a gente cobra mais aí de imposto, né, mano? Tem que prestar conta, né, velho? O namorador não é mais barato, não, pô Mentira, é dez por cento, mano É dez por cento aí, trinta e seis mil é três mil e seiscentos, né? Então eu tenho que te devolver aí a bagatela de... Trinta e dois mil e quatrocentos, tô correto, mano? Eu acho que tá, velho A matemática vem da mente, tá ligado? Você acha que tá correto ou não tá correto? Acho que tá, pô Peraí, repete aí Caralho O cara vai fazer a conta aqui, mano Vê se é trinta e dois quatrocentos que eu tenho que dar pra ele, velho É, repete aí Como é que é? Trinta e seis por cento Trinta e seis por cento, trinta e seis mil e três mil e seiscentos, né? É isso mesmo, gente Trinta e seis por cento Aí se você somar e diminuir a parada aí vai dar trinta e dois e quatrocentos, mano Pega lá, pega lá, mano Vem aqui na Mercedes aqui Vem aqui na Mercedes, ó Caralho, o que que fizeram com meu Fiat, velho? É isso mesmo, mano Tem uma mente de calculadora, mano Que isso, hein? Fala aí, mano O que você tá precisando? E aí Não tem barraco pra comprar aqui no morro aqui Não tem barraco não, velho Tem não, tem não, mano Tipo, tá fechado agora o momento, velho Opa Aí depois volta aí, tá de boa? Aí, irmão Sai daqui do morro aqui? Mano, você é surdo, mano Acabei de falar com você, porra Vou sair daqui do morro, pai Mano, você é surdo, mano Vou sair daqui do morro, não Esse cara que tá me ouvindo, não? Esse idiota Cara, mano Esse idiota aqui tá me ouvindo, não, mano? Se tiver medo É, mano Tem que ter problema de audição Tá aí, irmão Opa, tô assim, mano Não tá me ouvindo, não, irmão? Você tá vendo o cara aqui do teu lado? O cara tá com problema no zóio, mano Pode passar, mano Cadê? Passa o dinheiro aí, mano Tem café aqui no... Tem que ser rápido essa parada aí Que tá fechado o morro aí, mano É, chegou a... a... a encomenda aí, mano? Pra o pessoal vender? Não, ainda não Ótimo Passa a conta aí, qual é a conta? Minha conta é... Tem que tirar o capacete Você mora aqui e não sabe disso, mano? Não, não É que... Você não tirou o capacete ainda não, mano? É que tá preso na minha cabeça Tira o capacete do seu amigo aí, mano Vai, vai Tira o capacete do seu amigo logo Vai lá, vai lá Ajuda ele logo Qual que é a conta? 5749 5749 Eu tô sem roupa também Mano, fica na moto aí Fica na moto aí É, mal costa, né, mano? Exatamente, exatamente Pode crer Vê se chegou aí o dinheiro Chegou, pô Chegou, obrigado De boa, de boa, irmão Qualquer coisa é só voltar aí agora Pode ir indo aí, mano Basta uma vez, tira o capacete, mano Senão a gente tira na bala da cá, tá ligado? Beleza, beleza Vai lá, vai lá, vai lá Ah, caralho, a gente tá fazendo ação já, mano Esse palhaço ali não tá me vendo Ele é cego, esse idiota Olha o que fizeram com a porra do meu carro, mano O que fizeram com o meu carro, tio? Cê é louco, mano Caralho, velho Amassaram o bicho todo, mano Já volto com vocês aí, mano Vambora, guys A gente vai lá cobrar os caras lá dos negócios Que não chegou até agora, mano Você vai ver se os caras estão destrancados De boa, de boa Boa também tá Boa, boa, boa Deixou a porta aberta Tá tranquilo, tá tranquilo Vambora, vambora Cadê? Tem o meu, né, Alex? Porra Vai, vai, pode ir O Esquisito, é onde que é, Esquisito? É lá na fazenda ali da esquerda Esquisito, faz uma trilha de terra aí pra nós Se quiser a gente pode fazer pela trilha de terra, mano Eu consigo aqui Vambora, vambora Manda aí, manda o caminho aí Vai, só seguir Vambora, vambora É na fazenda dos caras Nós estamos indo lá cobrar por causa das nossas drogas Ou... Exatamente, mano Tá doido Mais de uma semana, velho Tá Pô, tivemos uns três ou quatro caras falando comigo Sobre droga Eu não quis responder e falar pra eles que não tinha carro Liga o farol aí, o primeiro carro aí Nem farol tem, tio Tá desligado Vai ter polícia de frente aqui agora, mano Não quero nem saber, mano Olha os três carros blindadão atrás aí Eu só fiz essa rota aqui pra poder pegar aquelas placas, acabou Agora a gente vai trocar alguma coisa aqui, tá? Tem como ir por trás, né? A única coisa é passar por cima da grama um pouquinho, não tem problema não, mano Esses caras tão feitos pra isso, velho Poisão, o... Nós seguindo essa estrada aqui, nós vamos passar por trás deles Nós podemos só ir pra direita que vai tá fazendo É, não, então Aí, ô Esquisito Depois da tua direita aí Tu entra pra grama aí Tá ligado que é plano Aqui mesmo? Reto? É, não, não É, passa, passa reto aí Não, é, é reto É plano, entendeu? É pela rua Tá ligado, tá ligado Caralho, que delícia, mané Desde Mercedes, imagina quando tiver a quarta já Caralho Quanto que é essa Mercedes? Fica esperto aí, mano O cara aqui é... Fica arrumadão também, mano Sabe quantos mil é essa... Essa Mercedes aqui, Esquisito? Daí, ô Escova Tá devagar, devagar Acho que é uns cento e sessenta mil Vou entrar aqui por trás aqui, já, mano Ó vai Bora, vambora Chegando aqui, pô Vamos parar ali na garagem deles aí, ó Direito Direito Vambora Eita porra Caralho Frear é bom, mano De arma não, arma não É essa casa aqui, mano Desça de novo, velho, cara Calma aí Nada, nada, mano O cara não atende, velho Será que eles estão reformando a casa? Tô vendo... Tô vendo que parece que tá tendo alguma... Alguma construção nessa casa, velho Não, mas deve... Deve tá processando E é na... Naquele grupo lá, pô Do... Deep Web, sei lá qualquer É, cara aí... Fala quando é na Deep Web esses, hein Deep Web Eu já não faço nem ideia como é criar o... Acho que é... Eu não tô vendo ninguém dentro da casa ali, não É meta sangria Agora, ó... Processor pra tua cabeça Processor É, a porta tá aberta, a porta tá aberta, mano Entra Caralho, porta aberta, tio É uma casa de rico aqui, hein Tem ninguém, mano Mudando de prontidão aí, velho Ah, esses caras tá parecendo que se mudou, mano A casa tá toda aberta E isso aqui? Acho que a gente parece... Acho que aí é o... Caralho, mano A gente vai pegar esses caras, velho Até agora não trouxe nossos negócios, velho E essa... Nossa, aí... Essa casa tá massa, hein, mano Vamos morar aqui então, velho Pô, parece que tá abandonado, mano A parada Vamos morar aqui agora, então Ah, tá estranho isso aí, velho Nossa, esses caras pegou nosso dinheiro e foi embora, velho E aí? Vamos lá na piscina aqui, velho Ah, essa piscina aí vai ser massa Pode ir pro central logo, mano Vamos fazer central aí, então Nós já podemos ir assim pro central, paizão É, mano É, sem colher Precisão enferrujar a AK aí, caralho Mas então só vamos lá Só vamos lá Só comprar, pô 30 mil, não tem 30 mil pra comprar? Eu não Cara, pior O Esquisito tem um colete, o... É, eu tô com um aqui Eu tenho dois coletes Não, eu consigo comprar, eu consigo comprar um colete Eu tenho dois, eu tenho dois Eu consigo Eu consigo comprar um Ok, agora então, rapaziada Aí, fechou Bora, bora Você que sabe, bora Dá pra comprar colete Só vamos pra favela, eu tenho dois lá Pera aí, pera aí, pera aí, rapaziada Enquanto isso a gente até aguarda Desliga o motor aí pra não gastar gasolina É, é o seguinte, mano Vamos precisar de um Pra... pros barcos Um barco? Como é que vai ser esse barco? Como é que funciona? Mas acho que tem alguém de guarde lá na fronteira É parecido com a... A gente dá pra acordar alguém É só ir lá não vai Dá pra ir acordar alguém, pô Tá cheio de... A gente ia fugir de barco, tá ligado Tipo, assim, ó... É, ia ter que ficar um lá no barco esperando, né? É, pro... Cara, se eu quiser eu posso ficar lá, igual aquele cara ficou aquela vez, né? Que a gente viu E proibir precisa de mais um, tá ligado Precisaria de mais um de qualquer jeito Eu vou então Eu fico lá naquela parte lá no barco esperando E alguém tem que precisar mais um pra quê? Porque assim, ó... Tem que ter no mínimo seis lá dentro Ah, é, tem que ter seis lá naquele local Tá, isso eu vou atrás, eu vou atrás ali Vou na casa de cada um, acordar cada um ali Cara, aí os cara sumiu, velho, com a nossa mercadoria, velho Cara, os cara sumiram, hein, mano Aham, mano, que ódio, cara É, tem que ter vontade de soltar uma bomba dentro da casa É, tem que ver um negócio desse aí que tem muita gente Levar um milhão nosso, mano Vamos voltar por onde a gente vê, velho E o farol? Desliga o farol da frente Mano, é da real auto-sola Pega a direita aí Pega a direita aí, ô... Ah, a estrada tá aí pra frente Vai um pouquinho pra direita que tu vai dar na rua Um pouquinho pra direita que tem estrada aqui Cuidado que cês tronca aí Cuidado com o tronco, hein, mano Cuidado aí, cuidado aí, ô É, quase que eu derrubei Quase que eu caio aqui, mano Também, né, ela é preparada, mas também, né Pra descer um morro desse tamanho, né Aí, aí, R.D. Agora é só acelera, pra ir na tábua aí Vambora, vambora, vamos voltar, guys A gente vai meter um banco, hein, guys Então, hein Puta-feira meter no banquinho, mano Calma aí, mano, nós temos que... Calma aí, mano Esse aqui é estado de barro, mano Temos que fazer mais ou menos monotone Temos que dar falta pra isso, mano Vamos embora, então É que foi que eu paguei caro pra caralho Pra customizar esses Mercedes O carro tá blindado com roda de caminhão Eu tô de porra Eu não vou com o carro, não, time O carro é colado no chão Marca a porta, mas não breca Tá de boa, mano Vambora, vou voltar Guys, é o seguinte A gente vai verificar antes de fazer o banco Pra ver se tá tudo limpo aqui dentro, tá ligado? Então tá eu, Pedro, aqui A gente vai verificar se tá tudo de boa Se a gente pode fugir por aqui, mano A gente vai meio que fazer uma fuga Sendo que não é uma fuga Só pra gente ensaiar com a moto Pra ver se não tem nada interrompendo aqui A passagem dos veículos, velho Então vambora A roda aqui é feita pra isso aqui mesmo, mano Tá de boa Caralho Tão de esgotão A gente vai passar aqui de carro a mil, mano O que acontece se a gente vier pra direita Aí eu... Ah, a gente sempre foi pra esquerda? Nossa, tem um troço aqui, velho Esse aqui é merda Tem um trem aqui, mano Ele tá pela metade? Que porra é essa, mano? E tá andando É nóis, é nóis Com susto Caralho Eita Ué Calma, calma, calma Mano, é... Aqui já não dá pra a gente passar de carro Não, mas ele vai falar contra a mão mesmo Ah, só até aqui, tá ligado? O que é isso aí? O que é isso aí? Ué Tudo bem aí, senhor doutor? A gente tá... Ô, senhor doutor Posso perguntar uma coisa aqui, senhor oficial? Que isso? O que é isso aí, mano? O que é isso aí, mano? Hã? O senhor oficial Eu tô embaixo Eu tive que ajudar aqui os problemas Ah, não É, eu só queria te perguntar, rapaz Eu tô aqui embaixo Eu tô doido, doutor Procurando ver se tem trabalho de maquinista, tem não? Não Ah, pô, que merda Não, tranquilo, então Pô, que rapaz Olha o caô que ele mete Não, não Eu vou... Eu vou agarrar lá em cima Eu vou puxar lá Eu levo ele já Ah, caralho, vai Sim, irmão Valeu, valeu, vai Vai trabalho aí, né Ixi, você viu ele? Vai agarrar o cara ali, velho Caralho A gente chegou na hora errada, velho A gente atrapalhou, velho Tá de bom, mano Tem que dar uma desculpa aí, mano Pra gente estar ali, né Lógico, velho A gente atrapalhou o lance do cara ali, mano A gente tava uma boa coisa ali, velho Deixa quieto Ninguém nem quer saber essa porra, não Não tá nada cara não, velho Caralho Caralho Como que... Do nada a gente acha um policial o cara, velho Que coisa é essa, velho Porra, cara Eu me caguinho de medo, mano Mano, eu entendi nada O que que é esses dois aqui, velho? Eita porra Oh, caralho Ai Puta que pariu Que medo é essa, velho Nossa senhora, vai dar ruim Não deu não Nossa, mano Ainda bem que eu tô com a roupa certa, velho Que isso, mano Tá tudo bem aí? Não, tô porque essa roupa aqui é feita pra isso, ó Tá tudo protegendo Eu bati só o capacete mesmo Me ralei aqui Nossa Caralho Tá ligando ainda? Caralho, velho Caralho, velho Tá ligando aqui, velho Deixa eu cortar um giro aqui e ver se Ah Tá normal, tá normal É que eu também não tava muito rápida não, né, mano Tava muito rápido no bagulho não Acho que tá de boa Vai indo Caralho Pra onde que essa porra daqui vai dar? Caralho A gente podia encontrar qualquer coisa, mas por que tinha que ter um policial ali, hein? Porra Esquisito, tu deu uma ideia genial, mano Como assim? Que eu não falei nada Tu me deu uma ideia genial, viado Por que, mano? Que que eu falei nada Aqui, ó O que que a gente... O que que a gente vai seguir a linha do trem? A gente não é idiota, né, mano? É, vai, você que coisa, não entendi essa, vai Por que que a gente não pode entrar aqui pra esquerda? O que que é isso aqui? Eu nem sabia que tinha isso, velho Mas cê sabe A gente não pode entrar aqui pra esquerda Cair aqui dentro Nossa, mano Consequentemente, a gente passa lá pro outro lado Com o carro a gente pode passar na árvore Essa moto aqui vai ser braba Eu vou passar ele na bote Ah, tô ligado Ai, gente Passa pra cá A gente passa pra cá E aqui agora fodeu Vai matar a moto, mano, aqui Um pouquinho alta Sem desligar o motor e ir andando Cê acha que tá matando? Cara Cê tá ligado que tão achando que a gente tem que voltar a pé, né? Ou pegar carona com os caras Quer riscar ou não? Quer empurrar? Vamos lá, tem que empurrar É, eu acho que o bagulho é tipo Se não... Se não for no... A gente não consegue carregar essa moto no qual não Calma aí, vamos ver, vamos ver aqui Calma aí, deixa eu ir andando pra ver até onde que vai Tá, tá embaixo de carga Ah, dá Dá, dá pra ir Dá pra ver Eita, carai Nossa, já era o motor, mano Já era o motor, não vai ligar Nossa, não para não, mano Nossa Eu acho que o motor... Eu acho que o motor já era, vai indo Não, assim, o cano de descarga não entra embaixo de carga não, mano Não, o cano de descarga... O motor é blindado? Se for blindado, não entra também não Mas ué, a única água que o motor... Tá parecendo que o motor é blindado, vem Liga ela Ih, viado, não liga não Não quer nem entrar, viado Ih, carai, já era, velho Pô, que neurose, mané Eu falei, mano, passou na água, já era, não entra água no motor, velho Putz, e agora não tinha que sair daqui, velho Chamar o mecânico aqui, pera aí Não vai adiantar, vai por mim, não vai adiantar o mecânico E agora? Pega ele no colo, pega ele no colo Já era a moto, velho Água no motor, perdeu o PT Pô, esquisito, por que a gente não põe da leitinha, mas esquisito? Ah, desgraça E que teve a ideia genial Aí, mano Cara, e agora? A gente vai fazer a pé, o trajeto, ou já era? É, vou fazer a pé, vambora, velho Aí, faizão, entonhão, aprecio de vocês Tá, a gente tá... a moto deu PT aqui na água Meu Deus, velho Nossa, mano A cara, ao invés de ir pra esquerda ali, entendeu? Que a gente ia dar na favela dos roxos lá Por que a gente não segue reto aqui? Cai no porto, e do porto a gente mete o pé Calma aí, calma aí, a gente tá fazendo o inverso A gente vai vindo de lá pra cá, né? Que? Ou a gente vai descer lá e vai vim pra cá, continuar andando aqui? Era do central já, filho Caralho Vai Ah, então lá vai sair a entrada, lá naquele lugar Isso, o pessoal tá acostumado com a esquerda, entendeu? Aham, aham, entendi Mas, tá ligado? A gente ia vir pra direita Cuidado com o trem? Ele que tá no trilho? Se a gente... não, dava pra pegar aquela minha banda de cientização, tá ligado? Sei Que a gente tem, troca todo mundo de roupa aqui e a gente vai sair lá perto da sede dela, tá ligado? Nossa Dá pra trocar todo mundo de roupa, tá ligado? E ralar como não tivesse a conta Pode ser Pô, deu ruim aqui, a Rotam parou a gente, morreu dois e... Moriou Puta que pariu, aí quebrou Aí é foda, mano Aí quebrou, véi Por que vocês pararam pra eles, mano? A gente não parou, mano, os caras acham, a gente começou a perseguir Aí furaram o pneu do carro, o Scobai e o outro menino voltou pra ajudar e acabou que os dois morreram Aí eu tô aqui no trem, consegui pegar as coisas do Scobai e tô... Sei lá pra onde eu tô indo aqui, mano Você pegou as armas de todo mundo? Deu pra pegar armas de todo mundo? Eu consegui pegar só uma Tá com medo dos caras, deu o QR, eu acho Começo sei lá, chamou um monte de policial Nossa, deu ruim Ups, galera, provavelmente miou o voo, velho Ótimo, vai louco aqui, a gente tem uns galhos fazendo o trem É, hoje já era Boa, se a gente conseguisse É, galera, já era, miou o central, mano Miou porque os caras estavam pegando os reféns Aí deu essa merda aí, ó Já era Agora vou dar um corte e provavelmente a gente vai continuar outra coisa Ou vai ser o central no outro dia, velho Caralhado Ué Calma aí, mano Chegando na favela Chegando na favela, vou pegar a Titan e vou aí Pra te falar a verdade, não sei nem onde que eu tô, só tô correndo Eu sei onde a gente tá, velho, só vamos depois Eu esqueci Meu Deus, mano Eu vou dar um corte aqui, guys Vai lá pro porto, vai lá pro trabalho de empilhadeira, ó Eu vou dar um corte aqui e já volto com vocês, mano A salvação chegou Aleluia A salvação, tá ligado Eita, porra Cara, tá forte aí, velho Vai ali atrás ali Vai ali atrás ali Cuidado cair aí, mano É o seguinte, guys, voltando aqui rapidão Antes de a gente fazer umas paradinhas aí Eu já tô tirando minhas, tirei minhas coisas da minha casa Já botei nesse carrão aqui do Pedro aqui, ó Tudo que eu tinha dentro da minha casa, ó Oito de piroca Um foguete Uma furadeira Um mini Um míssil De foguete É... na vagina No concedinho É... roupa Serra E dois celulares É isso que eu tinha na minha casa e o dinheiro Só que não dá pra botar o dinheiro aqui Agora o Pedro tá lá na casa dele lá Pegando as coisas dele e vai botar dentro do carro, mano Mano, eu não ia mostrar isso aqui não Mas olha o tanto de coisas que o desgramado tem, mano Caraca O cara tem uma farmácia Ele vai pegar mais coisa ainda, velho Tem que ter pirulito, mano Então, só te perguntar É... você tá abrindo filial de farmácia aí? Que isso, velho Tanto remédio, pô Você tem alguma alergia, alguma coisa, velho Eu encontrei tudo no chão um dia naquela garagem desativada ali, tá ligado? Caraca, mano, você é louco, velho Eu tô pra levar essa porra lá no SAMU lá, só que eu esqueço Mano, se eu for pego, eu vou tomar uma do céu, velho Tu tá enxergando nada, Diogo Todo dinheiro que eu tinha eu lavei pros caras, agora tá aqui na minha mão, velho Tu sai metendo o pé na tábua dessa moto, hein Mano, por que que eu tô levando dinheiro, cara? Não lembro, não preciso levar o dinheiro, velho Mas já levou, né Uai, quebra, mano Essa é a moral, se a polícia vir, você não vai parar não, velho Você vai voar com esse troço de algum jeito, mano Eu vou pegar os estrada-fruin, que queira nessa porra, velho É, então vai, mano E esse bunker aí, mano, é um bunker ali em cima? Parece, né, mano Comprar um desse pra mim Secundária A gente tá fazendo um caminho diferenciado aqui, ó Você já tá aí sua cara Tô sim, pô Passa por cima, passa por cima É, aqui por cima aqui é safe, nunca tem polícia aqui na parte de cima, né Nunca É chegar, ó, se você vai passar porra, vai aparecer uma viatura da parte Mano, se aparecer aí, mano, tipo, uau, não tem como, velho Aqui não aparece Aí, cheguei Que isso, mano, a gente tá aqui na favela quase ainda, velho A gente tá com uma ninja, né Cara, dá pra você vir e voltar dez vezes Aí tá fazendo um caminho diferente pra não bater de frente O que vocês vão fazer esperar aqui, eu vou ter três aqui Fica na garagem aí, mano Caralho, pra onde que esse cara tá passando, mano Mano, cuidado, velho Esse troço explode, caralho Sei que não, né Cara, eu não sei, não Vai, né Pô, depois de que eu vi um vídeo no YouTube de uma lente móvel subindo a muralha da China Eu acho que isso aqui não é nada, viu Pra porra Se quiser, eu te mando vídeo Quer ver? Hum, eu, mano Já vi um Corolla surfando Já vi um Corolla esses dias, tá de boa Qualquer carro eu vejo, mano Agora aqui é a merda, viu, senhor Cuidado, mano O cara nem responde Tá lá, mas não responde Cuidado Moleque, tem polícia, mano Cuidado Ai, caralho Vai, 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 vai Mas você nem tá chamando atenção, não Vai, vai Tô não, pô Tá não, tá não, tá não Vai aí Relaxa, meu Deus Se vem a polícia, meu parceiro Só tacar o carro em cima que torre É isso aí que você tem que fazer mesmo, se não Todo meu dinheiro vai embora Chegando aí, rapaz Cara, a gente tá fugindo da polícia aqui, vai Reza aí, mano Aonde, aonde que eu dou fuga? A gente tá lá no lugar onde tem 4 tubarão, tá ligado? De 38 metros Isso Aonde? O cara ficou todo peito Ei, aonde que é, velho Ixi, ixi, pegou nós A gente tá sendo mordido pro tubarão, velho Calma aí, calma aí É Tubarão da meia rola Caralho, 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 que delícia Doendo 3, 2, 3 Você fez isso por quê, mano? Pra ir ajudar vocês e você... Meu Deus, ela não viu, ela não viu Vai, vai, vai Mano, sério, agora é polícia mesmo, velho Passa na frente da garagem, velho Mano, quase que a gente perde tudo, velho Chegamos, chegamos aqui, cadê você, cadê você? Ah, vocês estão de brincadeira Estão de brincadeira o quê, mano? Cadê você? Eu vim atrás, passou um carro fugindo da polícia, achei que era você Vai, 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 vai Caramba, guardamos as medalhas de ouro, mano Tá maluco? Caralho, velho Ô, pega aquele carro só pra eu me dar uma olhada, mano Aquele lá do... aquele caminhãozão, tá ligado? Ah, é verdade, é verdade Só pra eu me ver Calma aí, calma aí Caralho Isso, valeu É isso aí, mano A parada é... Tá correta A gente ajuda e... É o prêmio, né, velho Não, tô falando dele ali, mano Pera aí, mano Tá aí saindo algum filme, esse cara aí, mano Caralho, entendi nada, velho Que? Porta-mala é cheio Aí, mano, aí é com você Eu consegui botar o meu, velho Eu também Aí, mano Agora, fi Agora eu tô partindo Agora se eu for preso é só pelo meu dinheiro que tá na minha mão Não sei por que que eu tô com esse dinheiro aqui Me dá uma carona, velho Passa aí pra mim, torjeiro É dinheiro sujo, mano Tem mais de 100 mil aqui Meu Deus, velho Vai ter um Fusca, velho Tudo quebrado, ó Bora, bora Bora, 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 bora É esse aqui já? A gente vai pegar logo? É o seguinte, velho É o seguinte, velho Ó, vai, mano É só machado Então, exatamente Vamos aqui na loja de coisa aqui logo e compro logo o machado, velho Porque a minha moto não pega 5% o motor Ah, enquanto você vai trocando de roupa eu pego o machado lá Vai, 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 vai Deixa eu aqui, deixa eu aqui Ah, a loja não foi ali, mano Meu Deus, mano Ah, não, velho Porra Você foi na direção do negócio e virou do nada, velho Você é idiota Vai lá, vai lá Vai, vai Caralho, velho O bicho foi na direção do negócio e saiu da moto e ele vira Deixa eu pegar aqui os machados aqui, mano É aqui, compra? Não é aqui não, velho Tiritaz, comprar Serra Nossa, na loja de arma, mano Nossa, ele é muito animal Eu vou pegar a moto dele, velho A gente vai tentar roubar algumas coisinhas aí, guys Tem que poder sair E eu vou com essa roupa aqui mesmo, mano Ninguém vai me desconfiar, não Eu vou... deixa eu pegar aqui e entrar no rádio É lá na loja de arma Ele nem tá no rádio O problema é que se a polícia me pegar com isso aqui, velho Ela vai querer prender, mano Calma aí Ixi, quem é esse cara aí, mano? Deixa o louco aí, vai, tiozão Ih, esse cara de cabelo azul Já vi ele antes, hein, mano Já vi esse cara antes, mano Deixa ele entrar e falar alguma coisa Erro de cálculo, erro de cálculo Tem que ele ir no banco pegar uma grana, velho Rapaziada, vem aqui na favela, mano Você vai vir na sua nova favela, velho Já botaram as casas aí Ah, já fizeram a construção? Comprar a casa ainda não Mas a favela nova já tá aqui Ah, depois eu vou aí, mano Por enquanto tem que arrumar o dinheiro Pra tá pegando a casa com a chave nova, tá ligado? Os construtores conseguiam Que fez a mudança, velho Esse final de semana aí Os caras trabalham, hein, mano Tô ligado, tô ligado Mas o negócio é o seguinte, mano A gente vai pegar algumas coisas aqui na cidade Vai descer, não? Tá, eu... Eu tô aqui na favela Consegue vir aqui o top, é? Então, eu tô com a moda patatira A gente tá de moto, velho Vamos tentar, eu vou tentar pegar você aí Calma aí, calma aí, calma aí Caralho Cadê, 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 cadê? Faca, adaga Canivete, comprar dois canivetes Já tamo com canivete Já tamo com canivete Mas como é que você vai roubar as paradas com canivete? É, mano, a gente tem arma Mas não pode usar, mano Na rua A gente tem uma capa, caralho Um monte de coisa Mas não pode usar Vambora É assim que tem que ser, né, mano Pronto, já tamo todo Bora, 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 bora Fica parada aí tirando foto, caralho Toma aqui, toma aqui, toma aqui Toma aqui Achei que minha moda tinha roubado Já tinha sido roubado Você me pegou, mano Cabo Falei com você ainda Você não tá no rádio, sua mula Bora, vambora É que eu não tenho um rádio, né? Ah, e quebra, né, mano? Vai, vai Polícia parar Nós já sabe, né, mano Não dá pra parar Vai logo O problema é que tem um que tava querendo ir com nós, velho Quem? O... Acho que ele é o gerente lá, o... Arthur, acho que é o Arthur O Arthur só consegue descer aí, não, mano? Chama o Uber A gente tá aqui na cidade É o quê? Ah, eu falei pra ele descer, velho Vai, pode ir, pode ir Vambora Vamos pegar aquele lá da... Calma aí É, dá praia Dá praia, dá praia, vai Vamos devagarzinho aqui pra não levantar suas peitas Mano, você tá mascarado, velho Deixa eu ser burro, mano Senta o pé, você tá desse capacete Ó, deixa eu cair Meu Deus, velho Que que... Que que é isso? Nossa, me leva ao hospital logo, vai Beleza Leva ao hospital Aí não, mano Aí eu não entendi nada, velho Eu preciso jogar do nada na moto também, velho Já deu o tempo comigo Não é, essa moto tem que usar cinto Porque ela é rápida Não entendi esse cálculo, mas vai, vai Vai Cinto na moto? É, eu tive que botar aqui agora, vai Vai chegando aí É um sistema novo Não, vou ter que ir no hospital aqui Que tem um sistema novo na S1000 aqui Que você tem que colocar cinto na moto, tá ligado? Você já sabia dessa? Ah, eu meio que caí e agora tenho que ir pro hospital É um segundo aí Tecnológico, né? É foda É foda, é foda É foda, mano Gada merda que eu tenho que evoluir, mano Vai, 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 vai Depois a gente vê isso aí Tá, tá metade do motor só, mano 50% do motor Aí eu já não tenho culpa, mano Aí eu não sou motorista Quer dizer, eu não sou mecânico Ah, maluco Você é gordo, hein, viado Quebou minha moto O que que eu tenho a ver com isso? Oxi Se eu vi, eu arrebentou a suspensão dela Vai, 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 vai Que isso? Minha moto não tá... Olha isso, minha moto Ah, tem que passar uma mecânica Não, depois A gente vai pegar uma parada ali Mas eu quero dinheiro É difícil dar fogo com essa moto aqui Não mete essa não Você falou que é o motorista agora Quero ver Mas é com uma moto boa, né, mano Mas tá bom Quero nem saber Se eu se vi, mano Se for pra cá, eu te entendo Vou botar máscara aqui Tem PM aí? Ui Tem, 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 vai Ação, ação Vai, 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 vai Sem perder de tempo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, mano, eu preciso pegar a grana Nossa, calma Que isso, velho Que porra é essa, mano Que? Tá falando que os caixas estão vazios O que é? tem que esperar não sei o que mano a número de policia então vamos na lojinha mesmo nas lojas lá velho loja de coisa a gente pega lá você tem dois coxinha vambora vambora acho que tem 4 no mínimo não mano dentro das lojinhas a gente passa lá da arrastão e vai embora aquelas que fica no pôster acho que aqui tem na reta dele vamos lá pra frente ai que foi o carai não botei o cinto vai 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 essa moto aqui é estranha é minha não ó ó passar no meio tudo aqui ó cara é bom né tá certinho você não tá quebrando nada não só a lojinha que dá a lojinha aqui dá para 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 cadê 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 carai a lojinha fechou do nada cadê cadê deixa eu pegar e tomando a roda para vai 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 rober tem mais alguma coisa pegar não né vai que eu tô armado aqui qualquer coisa eu tá com canivete na cara de um tá aqui para o canivete mas tá tendo que pegar velho vai logo mano vai logo a gente vai vai fazendo uma arrastão velho até chegar lá na favela já que você vai rodovia inteiro aqui né exatamente a que demora mano tanto dinheiro aí sim velho carai essa lojinha aqui também perto do banco os caras já sai já bota o dinheiro né caramba o avião acaba vai pegando vai pegando pega de um centavo também velho pete para trás não não vai não vai não vai não vai não dá para cancelar não tá ligado não 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 tem que roubar mano você vê que para roubar roubar vai que isso mano que tanto dinheiro não é esse cara você tá roubando o banco mano tá porra mano o banco vai mais rápido não acaba velho você é louco e o piloto a próxima sequência bota o cinto não te dá um papo tem uma aqui embaixo já quer ir nela vai vai rampa aí rampa aí rampa aí o carai mano você viu já fiz uma rastãozinho ali vamos pegar essa aqui de baixo já também mano deixar para trás que que é a roupa aqui tô bonitão com essa roupa aqui achei que você tinha falar que eu sou bonitão agora eu roubo você olha tem dois cachos aqui velho é que aqui é mais rápido eu vou ficar mirando em você calma aí calma aí calma tem que tirar a parada da mão aqui rouba logo vai bora bora tem que guardar a parada aqui rouba 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 bora 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 ué você virou refei agora não tá dando para roubar você consegue ali verificar aqui você é meio burro aí ó consegui tá conseguiu porra nenhuma vambora vambora sem dinheiro vambora vai piloto aí cara não tô enxergando muita coisa aqui na favela não piloto piloto vai para a esquerda para a esquerda e volta aí para frente ele tem uma tem tem outra loja aí na frente já loja de roupa também dá para soltar tá ligado então vai em tudo mano dessa esquerda aí já não vamos lá de cima prf é aqui carai vai pela esquerda mesmo e aí sabe que é roubar na frente do prf é pô tá metendo um louco ai 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 a gente nem tá escondendo a moto hein mano deixa eu pegar essa aí ixi tá sem mano tá sem dinheiro essas lojas daqui velho ixi vambora não perder tempo aqui não vambora mano tá sem dinheiro não tô entendendo nada mano vai vou conseguir reta ah tá tem outra aqui nossa reta aqui não vai ter nada aqui na prf né mano você tá querendo roubar na frente do negócio velho não tem ninguém nessa barra assado meu deus do céu velho só fica o soldadinho testa ah onde é que você falou que dá para roubar aqui dentro da loja de roupa é pô calma aí deixa eu tentar deixa eu tentar vamos ver se vai agora tá mano será que alguém já passou ai ó ixi a polícia pressionada uau mano como é que você conseguiu carai eu sou burro assim mentaliza o botão aqui ó da caixinha aqui ó o e nossa senhora eu também tô mano minha mãe calma aí calma aí consegui consegui abrir aqui nossa acho que a gente foi burro a gente passou por um monte lá velho vai pegar vai pegar carai que hoje a minha velho mano vai se vai dar ruim velho eu falei para você velho cara vai ter muito dinheiro aqui velho isso aqui sabe o que que é isso aqui é muita moeda mano vai pegando vai pegando calma aí tá cabendo no bolso meu aqui de boa né então mano na real velho só tô com medo acho que eu vou ter que pegar uma mochila ali depois mano dessa loja aqui mesmo velho é só moedinha só cabendo é só moedinha não tem um bolso para isso tudo não só vai cair quando a gente subir na moto velho só vou pegar uma mochila aqui já é a beleza logo é infinito né mano que isso mano carai tá bom não acabou mesmo vai no terceiro vai no terceiro que tio você é louco é ficar muito tempo parado na mesma loja não tô pegando aqui do outro mano sem querer aí 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 nem chama muita atenção essa mochila não vai 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 ferrar aqui para o terceiro ali o suivinho não o eu mal carai vamos embora vou para outra loja mano aqui já está muita atenção já vamos embora vai 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 seguir reto segue reto é seguir reto mano mete novo não carai Ah, não pedi-se a rapidagem, seu, papai. Ah, entendi, mano. Se você ia bater na parada ali, você é burro? Meu Deus, mano. Melhor que ir na cidade aqui, ó. Meu Deus, mano. Meu Deus, a estrada não tá nem renderizando. Olha ali. Aí não, patateiro. Aí não, mano. Aí não, mano. Olha isso, cara. Porra é essa, mano? Ainda bem que eu botei tudo dentro da mochila impermeável aqui, velho. Que você? Oh, na moral, você é um animal, velho. Não, na moral, nunca mais, velho. Vem cá, vem cá, vem cá. Meu pai do céu, velho. Patateiro, cara. O PC dele não é muito bom, mano. Olha a merda que deu. A gente caiu na porcaria do limbo, velho. E agora a gente tá sem moto, sem nada aqui, velho. Ah, não, velho. Olha o vacilo do caralho, mano. O bicho só faz merda esse cara, velho. Cadê o idiota, mano? Já perdi até ele, mano. Cadê ele? Caralho, a gente faz como um caranguejo. Olha ele lá, olha ele lá. Nossa, mano. Caralho, e agora, velho? Quando eu falo a raiz... Como é que a gente vai embora daqui? Vai, vou chamar aqui um cara. Oh, alguém aí pode dar um help pra nós, não? Não tem, mano. Aonde, aonde? Então, é que na real o Patateiro gosta de mar, tá ligado? Ele caiu com a moto e tudo. Aí a gente tá a pé. Eu posso mandar a localização. Quem é que consegue vir? Muito obrigada por ninguém poder vir aí. Eu consigo aí. Então, fala aí. Fala qual que é o... Eu não sei se eu tenho você aqui, velho. Não, tem não. Acho que o Patateiro tem. Tá. Qual que é o vulgo que ele deve ter botado aqui? Ele colocou é fumaça. Você tem o número do fumaça aí? Manda pra ele a localização aí, fumaça. Fala seu número. O idiota aqui não responde, não. É... 4, 6, 7. Coloca leque no nome. Não te ouviu não, Patateiro. Manda aí, manda aí a localização aí. Tenta pegar nós aqui. Me manda seus dinheiros aí, Patateiro. Antes que... Antes que fique molhado pra caralho, vou botar na mochila aqui. Vai, 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 vai. Vamos tentar pegar ele. Vamos tentar roubar esse carro. Vamos embora. Vamos embora, caralho. Para não. Vamos tentar roubar esse carro aí, tio. Tem um carro ali, a gente vai tentar pegar, mano. Mudou as casas, mudou o baú, mudou a... Mano, a gente vai ver isso aí. Eu quero sumir daqui, senão a gente não vai ver nada. A gente vai ser preso. É, preso aqui, mano. Vamos embora. Meu Deus, mano. A prefeitura não ajuda em nada. Vamos embora, mano. Puta merda. Cadê vocês aqui? Cadê vocês? Vem, vem reto, vem reto. Olha o cara ali, ó. Mas tem um carro aqui que a gente vai tentar pegar, velho. Tem um carro aqui que a gente vai tentar pegar, velho. Tem um carro aqui que a gente vai tentar ver se tá bom. Ixi, esse carro aí nem dá pra pegar. Vamos embora. Vai, 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 vai. Vamos embora. É, vai em direção da garagem aí, mano. Mas antes a gente vai parar em um local ainda, mano. Vai indo. Vai indo, vai indo. Vira à direita aí, mano. Na próxima, na próxima. Vai, vai lá, vai. Pode ir, pode ir. Deixa eu virar à direita aí, mano. Vira aí. Aí. Não, na próxima. Ah, não. É aqui mesmo, é aqui mesmo. Acho que é aqui, né, mano. Para aí. Esse caixa vai ficar vazio também, velho. Deixar tudo vazio. Vambora. A gente veio aqui e não conseguiu roubar, mas agora eu vou, mano. Vai, 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 vai. Nossa senhora, velho. Deu ruim, deu ruim, velho. Deu ruim. Ela tá tirando ele, tá maluco, mano. Deu ruim, deu ruim. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu vou vazar. Calma, calma, calma. É daí, ó. Calma, caralho. Já comecei já, mano. Tem que esperar agora, velho. Não pega o outro não, pega o outro não. Vai dar ruim. Já assolou a polícia. Talvez eu não faça ele não comprar ela também. Vai dar pagão, velho. Nath, eu quero saber não, mano. Eu tô aqui ainda, vai. Calma aí, fica a posição. Vai, 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 vai. Desgrama. Termina logo, velho. Esse caixa aí é um banco, porra. Eu não sei, mano. Esses caixas tem dinheiro pra caralho, mano. Vai, porra. Porra, o caixa eu nunca vi, mano. O caixa parece um... Parece um caixa eletrônico ali, mano. Rapaziada, eu não sei se tá colocando loja. Vai, 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 vai. Senta o pé. Vem embora. É, já acabou, já. Já acabou. Não, não, não. Vambora, vambora. Mas não é loja, loja, mano. Só tá pegando ali uma lojinha, pegando dinheiro e vazando. Agora sim, galera. Agora a gente pegou uma graninha. Não dá nem pra ver quanto, mano. 13 mil a gente pegou nessa brincadeira, mano. Com a queda do patatilho ferrando nós quase. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cortezinho e já volto com vocês, mano. Demorou? Cheguei, 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 cheguei. Então, o negócio é o seguinte. É, vocês estão indo pra onde? Tá, né? Eu ia lá buscar... Pra meu barraco lá. Vocês vão pra favela lá, vocês não querem levar o dinheiro que eu peguei não, véi? Manda aí, manda aí que eu lavo. Aí tem que levar, tem que botar lá no baú. Calma aí, rapidinho. Aí, só botar lá no baú, lá. Bota no baú. Ah, só chegar lá, os caras sabem. É, o baú lá da coisa, lá. Demorou lá, vamos. Mas bota o dinheiro todo, hein? Não vem com esse papo, não. Ixi! Ixi, o cara chegou batendo, véi, caralho. Ô, bota o dinheiro todo lá, eu sei quanto que é, hein? Taga agora, hein? Não, sei lá, vocês são loucos. Rapaz, o Frey tá surando não, irmão. Aí, irmão, você bateu no carro do cara aí, mano. Paga pelo menos uns 200 mil aí pro cara, véi. É, mano, vai ter que ter... Ai, vou levar lá. Vou levar lá, levar lá. Vamos lá com esse carro da favela, caralho. Mata-se parte. Aí, agora é o seguinte, guys. Antes da gente terminar o vídeo, a gente vai fazer uma paradinha. Rapaz, eu fui despejado. Uma paradinha diferenciada, véi. Uma paradinha diferenciada. Aí, irmão. Pega na minha mão. Deixa eu ver o negócio aqui. Calma aí, irmão. Calma aí, eu vou tirar o carro. Vamos embora, vamos embora ali na praça rapidão, mano. A gente vai fazer uma parada. Por isso que eu dei a Maria. A Maria é aqui do coisa já, véi. Ela entrou no grupo. Aí, eu dei o dia pra ela levar lá na favela, mano. Porque eu quero fazer uma paradinha aqui na praça aqui, mano. Ah, não tem ninguém, mano. É que acabou de iniciar. Calma aí, calma aí. Vai aparecer alguém. Vou dar um cortezinho. Vou deixar meu carro paradão aqui. Ah, é, mano. Tranquilo. Deixa eu te perguntar se você não tá aqui a comprar celte aí, não, mano. Comprar esse aqui. É, celte aí, mano. Se eu quiser, eu posso até fazer um teste de som nesses dois tuitão aqui. Quer não? Quer dar uma olhada? Quanto é ele? Eu vou botar a música aqui e você, tá ligado? Ver se é muito alto aí o som, demorou? É porque eu paguei caro nessa parada aí, tá ligado? Bota muito alto não. Não, botar pouquinho, tá ligado? Botar pouquinho. É só eu vou pedir aí. É só pedir só pra você assinar a parada aqui, ó. Pega esse papel. Caso eu ligue o rádio e o seu vidro ali quebra, eu não vou pagar não, tá ligado? Demorou, demorou. Então ela já tá ligada aí, tio. Fica aí, fica aí, mano. Vou botar a musiquinha baixa aí só pra relaxar, tá ligado? Vai, demorou. Fica aí. Fica aí, vai. Agora dá pra botar a música, guys. Agora o seu vidro, olha só. Ó, vai tá normal, né? Olha agora, ó. Aí, mano, tá alto aí, mano. Sozinho. Tá massa, velho. E aí, mano. É alto, velho. Vamos pra tocar aqui só desgraça. Caralho, velho. Caralho, velho. O somzinho tá alto, não tá não, mano? Tá alto pra caralho. Quanto é que tá pedindo, Celtinho? Cara, só o som eu gastei 50 mil, mano. Deu. 50 mil, velho. Tá com, caralho, 50 mil. Tô te dando papo. 50 mil esse som aí, velho. É, quanto é que você tá pedindo no carro? Eu tô pedindo 51,500, velho. 51,500? É, o Celtinha sai por 1.500, tá ligado? Eu tô pedindo por causa do som, mano. O som é alto pra caralho, velho. Cê é louco, velho. Caralho, mas seu vidro tá inteiro? Deixa eu ver aqui, só eu ver. Tá inteiro, tá inteiro. É a última vez que eu botei aí, tive prejuízo na Ferrari, velho. O som tá pago. Aí, caralho. 51 mesmo, pagou, mano? Aí sim, hein. Precisa passar o Celtinha? Não, já tem o Celtinha, velho. Ué, ué, ué. Entendi porra, Nilce. Você me deu esse dinheiro pra quê? Ah, mano, na amizade, velho. Ué, que porra é essa, mano? Quem é que do nada dá 50 mil assim, irmão? Cê é louco? Leva o Celt, leva 2 agora, mano. Mano, não tem como guardar 2 na garagem. Ué, mano, então eu vou ter que te devolver uma grana, mano. Cê é louco? Você me passou a parada assim, mano. É, bração da desgraça. Passou dinheiro assim, mano. Sei lá, você tá me rodeando parecendo polícia, mano. Depois você vai querer investigar, tá ligado? Ali, ó, aquele cara ali, ó. Aquele cara ali tem uns papo, ó. Pergunta ele ali, ó. Olha ele lá, olha lá. Saiu correndo, olha lá, olha ali, lá. Ô, 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 ô. Eu tô precisando de um incentivo seu aqui, se eu aceito ou não, mano. Eu queria vender o carro pro cara aqui, aí eu testei meu rode ali, que eu posso até te mostrar. Aí o cara me passou o dinheiro e agora não quer o carro, mano. Não entendi nada, mano. Ah, não acredito não, doido. Ué, como assim? O cara me deu o dinheiro e não quer o carro. Não entendi essa, velho. Ah, então é presente. Ficou pra você o dinheiro, então. É, mas eu nem conheço o cara, foi agora, só que ele me deu o carro, mano. Gostei do som, gostei também da consideração que você teve para me presidar o carro, ligou o som. Então dá para vir dar um trabalho. Vou fazer então assim, Jesus, a gente divide isso aí, mano. A gente divide isso daí, metade meu, metade seu, demorou? Pode ser. Demorou, demorou, calma aí. Calma aí, então fica aí, Jesus, se você me dá de 0 a 100 no meu som aí, demorou? Pode deixar. É, mas tira o óculos aí, porque pode quebrar, calma aí. Não, pode deixar isso aí. A mala tá aberta aí, mano, a mala tá aberta aí, ó. É alta, é alta, é alta. Cê tá doido, eu quase fiquei surdo aqui. E aí cara é assim mano né Olha só eu tô pensando aqui acho que vou te dar dinheiro nenhum não irmão você chegou de BMW ali mano eu tô de Celta velho não é minha não não toma aqui irmão seu dinheiro aqui tio qual que é a sua conta aí vou te dar esse carro você não tem não você não tem um Fiat não mano eu tenho um Fiat velho caralho você tem todos os carros mano eu tenho os carros topado que isso velho deixa eu ver qual carro que você não tem mano calma aí tem tem um palio e não cara tem tudo mano mano tem muito carro aqui ó Audi R8 é Audi RS C BMW M3 o robozão AS, BMW S&G, Santa me passa seu número aí que depois eu vou arrumar um carro que você não tem eu vou te dar fala seu número também passando por que quer hein 837 e como é que eu te chamo mano Gabriel Gabriel olha lá paguei só isso milhão o que só isso Gabriel é Gabriel boizão meu nome aqui pode crer boizão olha lá paguei um milhão e pouco naquela merda ali não cobri porra nenhuma tá vendo demorou tá de nada aqui mas qualquer coisa ali eu como arrumar o carro eu te dou de volta lá olha lá tem aquele ali ó paguei caro para caralho aí é osso o o o aqui mano tá sem freio Fusca cara você botou um teto solar no Fusca mano tá de boa tá de boa tá de boa depois eu depois eu vou lá no banco lá vou te dar o dinheiro lá mano tá tranquilo tá tranquilo você tá sempre por aqui né tô eu sou Jesus do Fusca de Boa, de boa. Daqui a pouco, quando eu for do banco, eu já passo aqui já. Tá bom, tá bom. É nóis. Você vai ver se eu vou te dar dinheiro, irmão. E ele acha que eu vou entrar em contato pra dar um carro pra ele, mano. O problema é dele. Ele é trouxa. Ele dá dinheiro, velho. Eu sou inteligente de aceitar, mano. Não quero nem saber. Ganhei 50 mil, tio. Já vem ele. Aquele carro, aquele Focus Lab blindado. Aquele Focus Lab blindado. Pode crer, pode crer, mano. Comprei de um maluco aí. O maluco veio e me vendeu. Me ofereceu. Disse que teve um carro... Pode crer, pode crer. Trouxa do caralho. Fica dando dinheiro pros outros, seu cabaço do caralho. Mas, fala aí. De boa, de boa. É nóis, irmão. Depois eu dou toque. Seu cabaço. Na real, eu tenho que fazer uns negócios aí, mano. Mas depois eu volto aqui com o seu carro aqui e fazer a parada. Pode crer, pode crer. Valeu, 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 falou. É nóis. Sou idiota do caralho. Sou trouxa. Fica dando dinheiro pros outros, tiozão. Quem é que dá dinheiro pros outros, mano? Eu vou reclamar. Me deu dinheiro? Lógico que não. Pra me dar dinheiro, eu também quero. Pode me dar. Mas esse dinheiro vai ter que ter usado pra gente pegar a nova casa. Então, no próximo vídeo... Próximo vídeo, vocês vão conhecer a nova favela, mano. Nova favela. Tá toda reformulada, tá ligado? Toda, toda, toda. E aí, a gente vai ter que escolher uma casa pra gente morar, demorou? Então, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e fui, mano. E aí, a gente vai ter que se inscrever no canal, ativa o sininho, 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 ativa o